Alegria e paz, luz de Deus no seu coração, mais esse dia meu irmão, minha irmã, que Deus nos dá para viver a sua palavra colocando em prática os seus ensinamentos. Convido você a meditar comigo hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, de 22 e 35. Quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e também para oferecer um sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como diz a lei do Senhor. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o costume da lei a respeito dele, Palavra da Salvação. Meus amigos e amigas, aqui está um acontecimento posterior ao nascimento de Jesus, quando ele é levado ao templo, conforme o ritual judaico, para ser apresentado ali no templo. Todo menino primogênito, filho mais velho e quando era um menino deveria ser apresentado, mesmo que fosse filho único, mas esse menino era o primeiro, então tinha que ser apresentado no templo e como costume se fazia um sacrifício oferecido a Deus. Os pobrezinhos ofereciam passarinhos, animaizinhos pequenos e os mais ricos ofereciam animais maiores, um cordeiro até mesmo, um boi e assim por diante. Então se vê que Jesus era pobre porque oferece um par de rolinhas, passarinho muito comum na terra de Jesus ou pombinhos também era costume. Então quantas vezes esperamos soluções, salvação e elas não acontecem? Mas Deus nunca decepciona, de forma que nesse momento, nesse templo, estava lá alguém esperando a manifestação de Deus. Este idoso, Simeão, estava no templo aguardando a chegada do Messias. Ele não sabia quando, mas ele esperava. É a imagem de quem espera contra toda a esperança. Já idoso, sabia que Deus não decepcionaria. Então ele reconhece, nesta criança, o início de um tempo novo que Deus está fazendo. E ele bendiz a Deus. Nós também somos convidados a fazer companhia para Simeão, a ter esperança contra toda a esperança. E muitas vezes na nossa vida devemos ter isto, essa atitude de esperança. Então, Jesus se manifesta. A realização da salvação no mundo passa pelo sofrimento e morte de Jesus. Simeão sabe disto, que ele, Jesus, é a luz, mas as trevas rejeitam. Mas passando pelas trevas, essa luz vence. E é o mistério da morte e ressurreição de Jesus, já antevisto por este homem de fé, que acredita em Jesus e o recebe com amor. Que a exemplo de Simeão nós também possamos receber na nossa vida, esse mistério profundo do Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. E que ele nos ajude a nunca perder a esperança. E caminhar de esperança em esperança. Sempre firmes na palavra que garante para nós a vitória final. Que o Senhor te abençoe e te guarde, volte para ti a sua face e te dê a paz. Amém.